MÚSICA 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 Olá, nosso canal Web Repórter Channel. Eu sou Herbert Bianchi e estou aqui com um grande profissional de televisão e olho neto. Olá, Herbert, tudo bem? Olá, internautas. É um prazer estar aqui sendo entrevistado por esse grande amigo que é o meu caro Herbert Bianchi. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é assim, como que você entrou por meio de comunicação, por meio de mídia, de televisão? Olha, eu vou ser o mais sucinto possível porque a minha história é lá. Eu tenho 64 anos, tenho 51 anos de televisão. Tenho um parentesco, meu tio-avô, que foi o Atila Glória, um grande ator, participou em várias novelas, filmes da Globo, e ele era irmão do meu avô. Então, eu já tinha um sangue e boa parte da minha família também é ligado à televisão. Minha história começou cedo, com 13 anos de idade, eu fui ser, naquela época a gente chamava de contínuo, tá? Tipo de office boy, hoje eu acho que não existe mais isso. Mas eu era contínuo, consegui um emprego na Rede Globo, que era ali na Praça Marechal Leodoro. E foi ali que começou a minha saga de televisão, tá? Ali, eu tenho um grande amigo, que até hoje é o Nelson Faria Júnior, que está na Globo lá do Rio. Foi ele que me deu essa oportunidade, porque ele cuidava da engenharia da Globo, que era a famosa ENG. E todo o meu intervalo, sempre que eu tinha que levar os memorandos para a Rede Globo com a Praça Marechal, ela tinha vários pontos, né? Tinha o teatro, tinha onde eram gravados os programas, os auditórios também ouviram, e tinha setores em volta. E eu tinha que circular esses memorandos. E no meu intervalo, eu ia lá e ficava vendo como é que funcionava a engenharia. Foi quando o meu grande amigo Nelson Faria Júnior, naquela época, década de 70, 73, o Walter Clark ainda, que era a TVS São Paulo, né? O TVS, não pergunto, o Canal 5 São Paulo. O TVS, eu não me confundi com o Silvio Santos, mas era o Canal 5. E aí, o Nelson falou para mim, ô moleque, me chamou de moleque, você gosta daqui, né? Eu falei, gosta. Ele falou, então você vai lá, procura a Sandra. A Sandra era a que cuidava do departamento pessoal. Ele me requisitou para ser assistente dele, com 3 anos de idade. Naquela época eu podia trabalhar. Hoje, muita frescura, mas naquela época eu podia. Foi aí que eu comecei a aprender, tá? Aprender como é que funcionava a ilha de edição. Fui trabalhar com o Goulart Andrade, numa possibilidade também que teve lá, que quando a Globo resolveu ficar 24 horas no ar, então precisava ter uma programação. E o Goulart Andrade foi convidado. Ele me chamou, era eu, o Jorjão, que é o capeta falecido, e o Ricardinho Corte Real, que era da família Trapo, muitos anos atrás também, né? Um grande amigo, o Ricardinho, que era filho do Renato Corte Real, que fazia parte da família Trapo. Praticamente foi aí que eu comecei. É, o capeta que eu não conhece, não lembra, foi um famoso cinegrafista. Exatamente, eu fui cinegrafista principal do Goulart Andrade. Até o Goulart fazia aí, deixava um negócio bacana, que quando o Goulart dava espaço pra gente, aí já não no Globo, tá? Aí já foi em outra emissora, mas ele dava espaço pra gente. Saía eu e o Jorjão fazerem baterias à noite, e o Jorjão fazia as entrevistas, aí eu fazia a câmera. Então, a gente tem uma história muito bacana, meu amigo, meu falecido amigo, o Jorjão, capeta que está bem assim, apesar do nome, né, do nome não, do apelido, mas ele tinha um coração de anjo, um grande amigo. Ótimo. Agora eu quero entrar pela sua passagem no SBT, como que foi que você entrou com a TVS? Sim, foi assim, o SBT, depois que eu saí da Globo, que minha esposa na época, inclusive, trabalhava no banco ao lado da Globo, e aí o Nelson foi pro Rio de Janeiro pra você poder entender, porque falou pra mim, olha, eu vou ter que ir mudar pro Rio, você tem que ir comigo. Eu falei, pô, eu tô com o casamento marcado, eu não vou poder ir. Era minha esposa, não vai querer mudar pro Rio, era gerente aqui do banco e tal. Aí eu fui obrigado a sair da Globo porque eu era o assistente dele principal e ele não tinha como segurar lá. Então, aí teve um convite pro SBT, eu fui trabalhar as pegadinhas, pegadinhas com o Ivo Landa, naquela leca, o Fernando Benigni, Carlinhos Aguiar. Eu fui fazer produção, tá? Na época do... Do Volta de 1990, né? Por aí, por aí, um pouquinho antes, eu já comecei antes lá. Passei também pelo Aqui e Agora, com o Ivo Mordante. Eu era produtor. Sim, exatamente. Naquela época, tinha o Júlio Gomes que participava, tinha o Enéas, o Enéas participava. E aí, eu tive uma passagem por lá, do SBT, conheci o Gugu, fui trabalhar na Polo Morte, mas não diretamente para o SBT, eu trabalhava para o Gugu. Fazia... A gente fazia... Tinha caravana, sabadão sertanejo e eu cuidava junto com o Magrão, que era o diretor nosso. E aí, a gente fazia os eventos de shows, junto com a Companhia Califórnia de rodeio. Então, foi essa a minha passagem para o SBT também. Passei um pouco pelo Aqui e Agora e também pelas pegadinhas. Tenho grandes amigos até hoje lá no SBT. E, em seguida, você foi para qual emissora? Bom, daí eu fui para a Band. Fui para a Band em 2005. Trabalhando na época, era o Cabrini. O Cabrini que era o apresentador da Atena M. E eu era repórter investigativo. Então, ele não aparecia. Eu era aquele repórter que ela checava se o que a fonte informou era verdade. E aí, eu fazia contato com o pessoal do nosso editor-chefe. Falava lá, pode confiar. Aí, o Figueiredo Júnior, que é meu parceiro, ia para lá, fazia a matéria, tudo direitinho. Aí, o Cabrini saiu. E eu não gostava muito dessa praia de polícia, não. Polícia Aurema. Era muito perigoso. Tinha aqueles problemas com walk, naqueles problemas na época. Aí, eu resolvi sair. Foi quando eu e o Figueiredo resolvemos ter um programa no Canal 21, que pertence a Band. Nesse Canal 21, a gente criou muitas coisas lá. Muito bacana. Fizemos várias matérias. E até um dia, quando teve a Fórmula Índia aqui em São Paulo, que era no Parque NB, eu tive o prazer de estar no mesmo camarote do Johnny Saad. Ele virou para mim e falou, olha, o programa é de você dar mais audiência aqui a casa. Isso, para mim, foi uma grande honra ter ouvido isso dele. Aí, também passei pela CNT, passei pela Gazeta, fui diretor do Magrão, do Poderoso Magrão, na Gazeta. Passei também, tive uma breve passagem na TV da Gente, que era do Netinho, que eu produzia conteúdo lá. Passei, assim, não diretamente com a rede de TV, mas produzia conteúdos para serem exibidos na rede de TV e rádio. Também fiz muita rádio. Fiz rádio, na época, com o Pedro de Lara, que era a rádio atual. Fiz também com o Figueiredo Júnior por várias rádios. Rádio em Guatemi, Super Rádio, Imprensa FM, Transamérica. Passei por várias, né? Até que, eu vou resumir um pouco, porque senão minha história vai demorar muito aqui. Eu resolvi ter uma feira aqui em São Paulo para você, Internata. Por enquanto, por causa de pandemia, não tem. Mas é a feira Broadcast, que é uma feira que é destinada a profissionais de televisão, rádio e comunicação. Em 2015, encontrei meu grande amigo Nelson Faria Júnior, que veio fazer uma palestra nessa feira, que foi lá no Fabinal, que tem lá na Emigrantes. Ele fez a palestra e aí que foi a grande chave. Ele falou naquela época que o segredo da comunicação ia ser internet. Olha que interessante. Aí eu conversei com ele e falei, olha, invista. Canal aberto, canal de televisão, vai perder muito. E é uma coisa rápida, uma coisa... Eu gostei da ideia. Falei assim, fui procurar como fazer isso. Aí eu criei minha primeira web rádio. Web rádio... Chamava Rádio Net Paulistano. Foi a primeira. Rádio Net Paulistano. Isso por volta de que anos? 2016. 2016. Aí começou a internet. Comecei a internet e tal, bacana. Era só rádio, web rádio. E aí, o streaming custava muito caro. Você tinha que trazer dos Estados Unidos. Foi quando começou a popularizar. Aí, em 2016 para 2017, aí eu falei, não. Agora eu vou criar o meu portal Vive RTV, que é o que eu tenho até hoje. Que é de rádio e TV. Foi quando a gente começou a criar muito conteúdo, fazer muita coisa. E aí a gente começou a perceber que realmente a gente tinha milhares de visões estabilhadas. Aí eu unifiquei tudo. Todas as redes sociais fazem parte do portal Vive RTV. TikTok, YouTube, Instagram, Guerlain. Estamos em todos. No Twitter. E qual foi a nossa grande sacada? Eu fui um dos pioneiros e hoje eu fico feliz porque os meus amigos de rádio, Rádio Jovem Pan, Transamérica, todas elas, Rádio Net, todos eles usam o mesmo esquema que eu fiz. O que que eu fazia? Mas chegávamos na Não Pode Mostrar. Você tinha um acordo que tem que ser respeitado pela CBF, pela Federação Paulista, que você não poderia mostrar a imagem do jogo. Mas a gente virava uma camerinha, uma webcam para nós, e não mostrávamos nós transmitindo o jogo via web rádio. Aí todo mundo copiou o nosso sistema. É, daí começou, né? Todo mundo fez isso aí. Ó, Jovem Pan hoje. Todo mundo bombou. E a gente, graças a Deus, também nós temos o nosso lugar lá só. E o Portal Viva RTV tá aí, cara. Tanto é que, olha, eu tô até com a minha roupa ainda de trabalho, que hoje é uma... Eu não sei quando vai para doar isso, mas hoje é dia 7 de dezembro, e eu estava com o pessoal da Stock Car. Domingo, dia 12 de dezembro, vai ter a final. E hoje eu tive um futebol solidário, e eu estive lá gravando com os pilotos, acompanhando tudo. Então, a gente trabalha gerado. O Portal Viva RTV tem várias programações, inclusive o programa do ano, do WebRTV vai começar a ser exibido também no nosso Portal. A gente só tá acertando aí alguns detalhes, mas esse programa que você tá vendo aqui, logo logo vai estar também na nossa grade de programação. Pô, muito bacana, olha, muitos desses vídeos eu acompanhei, né, programas... Muito bacana o seu trabalho, o trabalho que você realizou, você tem história na TV brasileira, né, também, também de rádio, né. Sim. E eu tenho uma curiosidade pra te perguntar. Na verdade, é uma pergunta técnica sobre televisão. Sim, se a gente tiver... Assim, tudo que passa na televisão, tudo que é exibido na televisão é gravado? Até mesmo os telejornais que são ao vivo, eles são gravados? Nossa, existe uma lei que tudo que você transmite ao vivo, você tem que ter, a gente chama de backup. Você tem que ter tudo gravado, tudo, tanto de rádio como de televisão é obrigado. Você jogou no ar ao vivo? Por que isso? Porque como a televisão, rádio, web, inclusive web, tem que ter. Porque se você, por exemplo, se eu tô te dando uma entrevista aqui e, de repente, eu faço algum comentário, que não é o meu caso, porque eu sou um cara ético, critico alguma pessoa, alguém, e alguém fala pra esse alguém que eu fiz a crítica. Então ele precisa dessa prova pra poder me processar ou pedir direito de resposta. Então é obrigado, tem tudo sim, é obrigado você ter registrado isso em arquivo. Eu não sei qual período, não sei mais hoje quanto tempo, se você tem que guardar por um ano, por seis meses, eu não sei porque houveram algumas mudanças na legislação, mas é obrigado ter sim. E era assim mesmo nos anos 80, 90 também era assim? Sim, principalmente, principalmente porque era a época da ditadura, da regime militar, você era obrigado a ter tudo, inclusive tinha uma censura. tinha um sensor que ia lá, ele via o que ia pro ar, ele chegava e falava isso pode, isso não pode. Hoje não temos isso, né? Mas, naquela época, sim, você tinha que ter tudo registrado. E era a minha praia, eu que gravava tudo. A gente falava ao vivo, naquela época não era bem ao vivo, né? Mas eu tinha que gravava tudo. Tem, assim, tem o CEDOC, que é o Centro de Documentação da Globo, que, nossa, é isso. Todas as emissoras têm isso. Algumas tiveram problemas, não sei porque, mas houveram incêndios, né? Incêndio, enchente, né? Perderam muito, muito material. Mas, a Globo tem todo um centro de documentação. Mas, as emissoras têm estrutura pra tantas horas assim, no caso dos anos 80 e 90 e no caso das fintas. É tudo fintas, você tinha que ter um... Eles tinham estrutura pra registrar tudo isso, porque, você imagina, há um ano de programação e... Não, mas era tudo cadastrado, tudo catalogado, tá? Por data, tudo direitinho. Era um local totalmente com ar-condicionado, bem mantido, pra quem não, as fintas não embolorassem. Hoje não, hoje você salva no arquivo, né? Hoje é mais simples, né? Hoje a gente tem uma forma mais fácil de se trabalhar. Continuando nessa área, o que a gente tinha, também é uma curiosidade minha, assim, Mas, quando a emissora exige um filme ou um seriado e ela passa de... ela para de exigir esse filme e esse seriado, no caso, as fintas são devolvidas de volta pro distribuidor, na distribuidora? Como é que funciona isso? Fica no arquivo da emissora? Seguinte, as emissoras compram o direito, tá? A partir do momento que ela comprou o direito, é dela. Se ela quiser vender ou vender pra outra emissora, é dela. Mas, a partir do momento que ela adquiriu esses papozes, por exemplo, o chá foi do Silvio Sassi. Outra emissora não pode transmitir, a não ser os canais fechados, que é diferente. Mas, se você tem um seriado, nós temos uma TV aí, que é a Rede de Brasil, que é do Torrentino. Ele exibe muitos filmes, desenhos, antigos. Esses ele conseguiu por quê? Porque caíram sobre domínio público, tá? Então, quando cai no domínio público, se eu não me engano, são cinquenta anos, quarenta anos, não lembra bem a dar. Mas, a partir do momento que é domínio público, você pode reivindicar e transmitir. Mas, a partir do momento que a emissora comprou o pacote, comprou, é dela. É dela, ela transmite se quiser. Se ela não quiser, ela joga fora, guarda, mas até o tempo de domínio público. E aí, se ela quiser ceder para alguém, às vezes a emissora vende. Se ela não tem mais interesse, pronto. Aí, alguém liga lá na outra emissora e fala... É, porque a gente lê, passa no canal, daqui a pouco vai para outro canal... Então, o que vendeu, o que vendeu, liberou, tá? Ou então já caiu no domínio público. Mas, é assim que funciona. Os direitos são da emissora que comprou, até ela... Ela pode entender, porque eu estou te falando. Às vezes, você vê um filme que você vê no canal, ela comprou, por exemplo, numa série. Vamos falar Lost. Lembra Lost? Lembro Lost. Tá? Tá. É da boa. Então, se não sair o Lost, hoje, a dor não comprar, o SBT resolveu comprar, porque existe um mercado para se comprar, tá? Os empresários aqui, de televisão, vão nos Estados Unidos, lá para amanhã, tudo e compram os papéis, tá? Não só de televisão, como de programas, que nem a Fazenda, isso aí, tudo coisa que vende aqui fora. É, formato de fora. Entendeu? Então, se ela não comprar esse papo do Lost, que provavelmente tem uma continuação, vai para a emissora comprar. O primeiro, a primeira série pertence a outro. Agora, se ela não comprar, a segunda. O canal que comprar vai, muitas vezes, vai servir. É, normalmente, a gente vê muito na internet aí, as pessoas, elas baixam filmes, baixam seriatos, né? E nem sempre, às vezes, uma pessoa, o cara que monta essas coisas, às vezes, o cara monta numa fita levada de VHS, porque a emissora não vai liberar o acesso da dublagem que eles têm guardado lá, entendeu? Então, aí você acaba pegando a fita, alguém gravou em VHS, o cara inseriu numa imagem mais nova, o mesmo filme, né? E tá lá e põe uma boa internet, né? O que acontece, por exemplo, né? Você, quando quer exibir alguma coisa no YouTube, principalmente música, tá? Música é uma coisa que o YouTube não vai te bloquear de transmitir, independente de alguma situação. Mas, se você, por exemplo, tem seu canal para monetizar, que é para ganhar um dinheirinho, eles vão aparecer, sei lá, restrição que você não vai receber, porque foi reivindicado pelo fulano tal, tal, tal. Então, porque se você colocar para o exercício, procurar uma música aí, vamos falar dos Beatles, você coloca lá, help Beatles, vai aparecer um monte no YouTube, mas um só que é um detentor. Os outros estão colocando, mas não vão receber. Os direitos vão tudo para o verdadeiro proprietário da música, entendeu? Que, no caso aí, são as empresas que pertencem à família ainda, o pessoal dos Beatles, né? Paul, Junal, outras vezes, ainda recebem. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que tá. O Herbert sabe disso. Eu trabalho com o Neil Bernardes. O Neil Bernardes é cantor, compositor. E o Herbert vai bater um papo aí também. Trabalha comigo no futebol. E o Neil Bernardes é, tem mais, além de dublador como eu também, ele tem várias músicas gravadas por maiores artistas. E ele é o autor e o que também é o cantor da música, o rei do Gabo, que agora a Rede Globo está transmitindo de novo. Olha, faz muitos anos que essa emissora já exibiu, agora tá exibindo, foi na década de 90, O Neil Bernardes está recebendo os direitos, porque pertence a ele, entendeu? Então, toda vez que a novela for exibida, ele vai ganhar por direito de exibição, de composição. Então, é assim que funciona, tá? É dessa maneira. Não é tudo 100%, porque você sabe como é que é no Brasil, né? Infelizmente, nós temos muita coisa que não são respeitadas, e aí é ruim. É verdade. Falando em televisão, você não precisa citar nome de emissoras. Mas o que que você acha do convite da programação da televisão brasileira, dos programas? Olha, caiu muito a qualidade. Me perdoem meus amigos de televisão, eu praticamente tenho amigo em todas as emissoras, mas hoje um programa de qualidade tá difícil, muito difícil. Programa pra família não tem, um ou outro aí que a gente pode até falar tranquilo. Mas a televisão, ela tá deixando muito a desejar. É muito complicado você, por exemplo, dizer, eu tenho um neto de 13 anos de idade. Claro que ele tem que saber pra vida, mas às vezes eu me sinto constrangido em estar assistindo algum programa de televisão junto com ele, por coisas que a gente acaba vendo, né? Então, eu acredito que nós perdemos muita qualidade, muito. Eu posso falar isso com toda a certeza, porque eu sou de televisão, são há 51 anos trabalhando. Passei por vários programas muito bons, muito, sabe, programas excelentes que hoje a gente não vê mais, infelizmente. Bom, Ioram, muito obrigado pela entrevista, e eu gostaria que agora você me faça os seus contatos pra mim, fala da WebTV, passa tudo aqui pro pessoal. É um prazer bater esse papo rápido com você, teremos outras oportunidades, mas quem quiser saber do trabalho aqui do Iorio Neto é fácil. É só colocar Iorio Neto, Iorio Neto, ele vai colocar no GC, tá? Eu estou em todas as redes sociais. E também o nosso portal, é VivaRTV.com.br, VivaRTV.com.br. Aí vocês podem acompanhar tudo que a gente faz aí de televisão. E a gente tenta fazer o melhor possível pra vocês, porque sem vocês nós não somos nada, nós dependemos de vocês. Nós só estamos aqui porque vocês estão aí, ok? Grande abraço. Valeu, obrigado. Grande profissional de TV, hein? Te agradeço muito pela entrevista, hein? Legal, estamos sempre à disposição. Um abraço a todos os amigos do canal Web Repórter Tiana.